Campos, bom dia. Prazer tê-lo aqui. Satisfação na visita de Passo Lumiar. Então, compromisso firmado com o prefeito Dutra, o que vem para o nosso município com sua ajuda? Bom, o nosso prefeito Dutra esteve nos procurando no plenar da Assembleia Legislativa, devido ao grande pleito que ele tem, com as amizades que ele tem, com todos os corredores deputados, pedindo para cada um deles 200 mil reais de emendas para que eles possam colocar aqui na cidade de Passo Lumiar. E como eu tenho uma forte ligação com Passo Lumiar, porque aqui tive mais de mil votos, e quero também ajudar não só a administração, mas o povo luminense, logo, imediatamente, me comprometi com ele para este ano. Bem como aqui também ficou compromisso nós ajudarmos na questão do Conselho Municipal de Drogas, para que as pessoas possam ter um alento naquilo que diz respeito a essa tão problemática coisa que é a droga do nosso município de Passo Lumiar, no Estado do Maranhão e no Brasil inteiro, e por que não dizer no mundo, bem como também a questão do esporte chamador, que eu sou diretor do esporte chamador do Mótico do Estado do Maranhão, nosso Mótico maravilhoso, e nós queremos também fazer a gente entender essa parceria ao município de Passo Lumiar. Bem como outras coisas, porque aqui foi uma palavra muito rápida, mas, de acordo com a da carruagem, é que as abóboras vão se amontoando. E eu quero dizer que nosso gabinete, deputado Cabo Campos, quer ser uma extensão da prefeitura, da município de Passo Lumiar, também do Maranhão Bupra, Dutra e de todos os luminenses. Por isso nós estamos aqui. Esse recurso de emenda do deputado já está carimbado, aonde ele vai ser utilizado no município? Infraestrutura, asfalto. Nós sabemos que Passo Lumiar é uma cidade que tem muito problema com asfaltamento, então os estudantes miliares já têm aplicado o asfalto aqui da cidade de Passo Lumiar, para que nossos filhos possam ter o desconforto de se locomover, do direito constitucional, que é o de do ir e do vir.